Daí, galera que adora um desconto. O assunto hoje é para você que é chocolatra, não pode ver um chocolate na prateleira do mercado que já fica salivando. Pois a versão chocolate ao leite, é a preferida do consumidor. Por isso vou mostrar os melhores do mercado em versões diferentes, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Acesse cupomestre.com.br. Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar esses chocolates ao leite com desconto. O chocolate, é um alimento feito com base na amêndoa fermentada e torrada do cacau. Sua origem remonta as civilizações pré-colombianas, da América Central. A partir dos descobrimentos, foi levado para a Europa, onde se popularizou, especialmente a partir dos séculos 17 e 18. Voltando aos tempos de hoje, entre os mais diversos tipos e variações, o chocolate ao leite, é o mais consumido e procurado. Então por ser mais popular, é o que tem mais variedades, sendo oferecido por diversas marcas. Ele pode ser em barras, bombons, com alfer, com recheios variados, tem para todos os gostos. Sendo assim, preparamos a lista com os melhores chocolates ao leite vendidos no mercado, confira. O primeiro colocado, é o chocolate Lindos simples, da Lindy. Este é para quem é fã de chocolates tradicionais e clássicos, já que é puro, sem nenhum ingrediente adicional que altere seu sabor. Assim como os outros chocolates ao leite da Lindy, esse apresenta altíssima qualidade, e uma intensa cremosidade. Essa barra de chocolate ao leite suíço, é uma das mais populares da marca. Isso acontece porque após experimentar, você não vai querer trocar por outro. O segundo colocado, é o chocolate Ferrero Rocher. Se você gosta de bombons com sabor de avelã, estes bombons estão na sua lista de favoritos. A cobertura de chocolate ao leite e pedaços de avelã, juntamente ao recheio cremoso, e a avelã, o tornam um chocolate de sabor memorável. Essa combinação é tão marcante e inconfundível, que dificilmente você não irá se apaixonar. A qualidade dos chocolates da Ferrero Rocher é mundialmente conhecida, e os sabores dessa caixa de bombons foram aprovados por milhares de consumidores. Uma ótima opção para presentear alguém especial. O terceiro colocado, é o chocolate KitKat, 4 fingers ao leite, da Nestlé. Esta é uma das marcas mais conhecidas quando o assunto é chocolate, e outros alimentos. Dentre as suas opções, os chocolates KitKats, são incrivelmente populares. Já que apresentam uma gama enorme de sabores e tamanhos. Apesar disso, a versão tradicional de chocolate ao leite, não deixa de merecer destaque. Consumidores avaliam como ele é super gostoso, e a barrinha tem o tamanho certo para levar na mochila. Para completar, é vendido por um preço acessível. O quarto colocado, é o chocolate Toblerone ao leite, da Toblerone. A marca é uma empresa suíça, que fabrica chocolates de alta qualidade. Essa versão ao leite é extremamente cremosa, que derrete facilmente na boca. O grande diferencial desse chocolate Toblerone, fica por conta de seu sabor suave de amêndoa e mel, que dão um toque especial e refinado. A barra é composta por vários triângulos de 10 cm, que combinam uma cremosa cobertura de chocolate, e com uma generosa camada de amêndoas com mel. Sem dúvida, o melhor chocolate ao leite para apreciar intensamente, sem pressa. Bem avaliado pelos consumidores, vale a pena experimentar essa delícia. O quinto colocado, é o chocolate Milka Shizzaroy, da Milka. Difícil escolher qual o melhor chocolate ao leite da Milka, dentre tantas opções super gostosas. Mas essa barra chamada Shizzaroy, é incrível e merece o destaque, já que possui o diferencial, de ter um recheio cremoso com pedaços de cookies de chocolate. E tem mais, é uma barra de chocolate alpino feito com cacau sustentável, isso também justifica o preço alto do produto. Ele é uma ótima opção para quem quer explorar sabores diferentes, e fora do comum. O sexto colocado, é o chocolate Sonho de Valsa, da Lacta. Este é um chocolate bastante conhecido e querido pelos brasileiros. A mistura entre o recheio de castanha de caju, e amendoim, com a camada de biscoito de dentro, e a cobertura de chocolate ao leite, geram uma combinação inconfundível. Uma perfeita harmonia entre sabores e texturas, adorada por muitos. Não à toa, é um dos chocolates ao leite Lacta mais recomendados entre os consumidores. Na opção do pacote enorme, ele é perfeito para quem não vive sem chocolate. O sétimo colocado, é o chocolate Bis extra ao leite, da Lacta. Se você adora chocolate ao leite, com biscoito Suafer, com certeza o Bis, é um dos seus preferidos. Nesses últimos tempos, a Lacta lançou uma nova versão chamada Extra, que possui uma cobertura bem mais espessa de chocolate ao leite. Perfeito para quem gosta do Bis tradicional, e sua textura crocante, mas queria sentir o sabor chocolate de um jeito mais intenso. A nova versão agradou vários consumidores, que elogiaram o sabor e confirmaram que ele é a opção ideal para o lanchinho. O oitavo colocado, é o chocolate ao leite com ovo maltino, da Rechês. Esta é uma marca de chocolate famosa nos Estados Unidos, mas que já conquistou os corações dos brasileiros. Existem vários chocolatinhos, um mais gostoso que o outro. Um exemplo, é essa barra de chocolate ao leite com ovo maltino. A cobertura cremosa combinada com os flocos de ovo maltino, fazem com que esse chocolate ao leite seja crocante na medida certa, e garante uma explosão de sabor na sua boca. Consumidores que experimentam, garantem que voltaria a comprar essa barra de chocolate. O nono colocado, é o Chocolate Talento Castanha do Pará, da Garoto. Estes chocolates possuem uma textura macia e cremosa. Com diversas opções de recheios, um dos mais procurados, é o de castanha do Pará. Devido a sua combinação de ingredientes, que resultam em um sabor irresistível. Se você curte castanhas em geral, com certeza esse é o melhor chocolate ao leite garoto para você. A única ressalva, é a quantidade de alérgenos na lista de ingredientes do produto, portanto quem tem restrições alimentares, precisam ficar atentos a isso. De resto, vale a pena experimentar. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do cupom mestre. Boas compras, e até o próximo vídeo.